Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tech, o Rodrigo Vaz falando. Temos hoje aqui, pessoal, dia 30 de agosto, os Correios entregaram para mim hoje à tarde mais um pacote grande aqui. Dessa vez a compra foi feita na loja Banggood. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo e dos produtos que estão aqui dentro. Links também das minhas redes sociais todas do sorteio do Huawei Nova 2i de graça que eu vou fazer para vocês dia 30 de setembro. Link vai estar aqui embaixo também, tá certo? Nossa rifa que está ativa ainda do Huawei Mate 10 Porsche Design. Você vai encontrar todos os links aqui embaixo, tá certo? Pessoal, mais uma arca perdida aqui que os Correios resolveram me entregar hoje. Compra foi realizada em dezembro do ano passado na Banggood. temos aqui um smartphone da Sharp. Eu vi pouquíssimos, se foi um ou dois vídeos falando desse smartphone aqui. Vocês vão entender qual é o diferencial dele. Quando eu abrir eu vou passar para vocês. Um Sharp AQS S2 e aqui também temos um smartwatch Zblaze Tor S. Então vamos abrir aqui a embalagem e vou mostrar o produto e falar um pouquinho deles para vocês, tá? Pessoal, para quem quiser, o código do rastreamento está aqui. Banggood ainda declarava em dezembro do ano passado, né? MP4 Player no valor de 19 dólares. Olha a data que foi enviado, que foi postado. 20 de dezembro de 2017. O rastreamento para mim em fevereiro deu que tinha sido liberado sem tributação e não atualizou mais. Mas somente hoje saindo para entrega ao destinatário, certo? Então vamos abrir aqui o pacote e vamos ver os produtos, que é lógico que eu estou ansioso para ver também. Bom, vamos rasgar aqui o saco. Pelo menos isso a Banggood faz bem, né? E galera, não fui tributado, tá? Foi aquela época de confusão que tudo ficou retido lá na receita, nada passou. Isso aqui estava no meio também, tá? E acabou que eles me liberaram sem tributação. Não me cobraram um centavo para entregar isso aqui, nem o maldito os 15 reais. Banggood, parabéns, cara. Parabéns, dando um banho aí de embalagem. Fantástico, fantástico. E aqui, galera? O Zblaze Thor S, smartwatch lindo demais. Vou falar dele para vocês. E o Sharp Aquos S2. Deixa eu botar a embalagem de lado aqui. Está aí os dois produtos. Vou falar um pouquinho de cada um, tá, gente? Aqui, ó. Uma caixinha bem bonita, tá? Muito bem construída aqui da Sharp. Aqui tem o modelo dele. A versão está tudo anotada em chinês, tá? Mas eu sei que é 4GB RAM e 64 de memória interna. Tela de 5.5 polegadas Full HD. Ele vem com Android 7, Android Nougat. Não sei se vai ter atualização. E todas as redes que ele pega aí, tá? Do 4G, 3G, tudo aí direitinho. E aqui é uma caixinha diferente, tá? Vamos abrir ela aqui para vocês poderem ver. Pô, estilo, hein? Muito top a caixinha. Qualidade, show de bola. Vou pegar esse smartphone e vou colocar de lado aqui. Porra, primeiras impressões, hein? Muito fino e muito leve, cara. Muito fino e muito leve. Colocar aí de lado e a gente já fala dele já. Aqui a gente tem, acredito que seja, a chavinha, a rejetora. Ele é dual nano SIM ou aquela gavetinha híbrida também, né? Ou é dois chips, dois nano SIM ou um nano SIM e um cartão de memória. Ele é expansível. Aqui dentro tem o manual e o certificado de garantia, tá? Tudo em chinês também. Vamos colocar de lado aqui essa cartelinha. Show de bola. Temos uma case de acrílico. Acrílico, muito bom. Esse smartphone foi pouquíssimo divulgado, tá? A galera não comprou, não sei porquê. Mas aqui esse de acrílico, ó. Um acrílico fosco aqui, bonito. Legal. Gostei da qualidade. A gente vai botar nele já. Aqui um USB tipo C. Fantástico também. Muito bonito. O cabo aqui, aparentemente... Aparentemente uma qualidade muito boa. O cabo também, show de bola. Aqui o adaptador pra fone de ouvido. Ele não tem saída P2. Galera, tô filmando aqui agora com o Xiaomi M8, tá? Primeiro vídeo que eu faço com ele. E aqui temos o adaptador de energia. 5 volts e 2 amperes. Não é um quick charge. Não é um fast charge, tá? Carregador comum. Aqui é o logo da Sharp. Que a entrada é bem pequenininho, tá? Muito pequeno mesmo. Bem compacto. E o que vem na caixinha é isso, tá, gente? A caixinha até é bem feita. Muito bem acabada. Bonita. Curti. Vou botar ele de lado aqui. E aqui tá o aparelho. Vamos primeiro fazer o unboxing sobre o aparelho. E eu já falo pra vocês aqui do smartwatch, ok? Bom, pessoal. O que me chamou a atenção nesse smartphone na época, que me levou a comprá-lo, pra época eram configurações muito boas, tá? E ele tava num preço bem atrativo. Paguei nele 1.100 e pouquinho. Não vou lembrar agora o valor exato. Mas diferenciais dele aqui. Vamos ligar ele, ver se ele tá com bateria. Desde o ano passado eu acho difícil, ó. Mas tem. Gostei da tela já. Uma telona bonita, hein? Uma tela Full HD+. E quando ele acender todo, vocês já vão entender o que me chamou a atenção nesse aparelho. E olha aqui, galera. O diferencial dele. Tão vendo esse notch aí? Hã? Isso que é um notch de respeito, hein? Fala a verdade. É ou não é? Deixa eu botar aqui de novo. Aí. Olha que tela bonita. Detalhe, galera. Esse smartphone foi lançado em agosto do ano passado. Então, a Apple copiou. Não sei se foi esse diretamente. Acho que já tinha um aparelho antes desse. Mas a Apple não foi quem criou o notch, ok? E não foi quem criou também a câmera vertical, galera. Aqui, ó. Esse smartphone foi lançado antes do iPhone X. Então, o iPhone X saiu depois dele. Então, ó. Câmera dupla na vertical. Prazer. Eu sou o Sharp Acus S2. E azul bonito esse também, hein? Mais um smartphone azul. Então, aqui, galera. Temos o notch aqui frontal. É a câmera frontal, ok? Aqui embaixo é o leitor biométrico. E também botão home, tudo junto aqui. Ele é bem fino, bem leve, bem compacto. A pegada dele é muito boa. O link dele vai estar aqui na descrição também pra vocês, tá? Ele é octa-core 2.2 GHz. Uma tela de 5.5 polegadas Full HD+. LCD IPS. Snapdragon 630. Uma Adreno 508. Uma configuração bem bacana dele, cara. A câmera frontal dele aqui é de 8 megapixels de resolução. E aqui, de câmera traseira, a gente tem, no sensor duplo, um de 12 megapixels e um de 8 megapixels. Com abertura de 1.8. Ambos aqui com sensor Sony, tá? E MX362. É um sensor bacana. Deve fazer boas fotos. Deixa eu remover isso daqui pra ver se tem alguma película de proteção. Bom, aqui, galera, como vocês podem ver, ó. O smartphone, ele é bem bonito, tá? Bem bonito esse azul. A traseira dele aqui é de plástico, não é de metal, não é de vidro. Já tá cheio de marca aqui de dedo, né? Mas é normal também. Mas eu achei ele bem bonito. Bom, vamos verificar a ROM dele aqui. Vamos dar uma fuçada pra ver se ele é multijones. Ele, por enquanto, tá em inglês, tá? Vamos ver aqui. Settings. É um Androidzinho pouco modificado, tá? Praticamente puro aqui. Linguagem. Já tá no inglês aqui, Estados Unidos. Ele é multilinguagem, tá? Vamos adicionar aqui. Aqui, ó. É o marrom multilinguagens, ó. Português de Portugal, tá? Não tem o português Brasil, ok? Mas ele já vem com a Play Store instalada. Tá aqui, ó. Google Play Store. Os aplicativos Google, né? Os gaps aqui. Google Maps, Gmail. Google Busca, YouTube. Google Drive. Tudo aqui certinho. Google Chrome, tá? Galeria. A gente já vai testar a câmera. Aqui em configurações tem, tá vendo? Calculadora, recorder. Beleza. Bacana. Mas nem tudo mudou pra português, né? Eu adicionei lá. Vamos ver aqui. Ele ainda tá em inglês, Estados Unidos. Vamos mudar pra cá. Vamos ver aqui se ele já vai tá em português. Ah, agora mudou lá, viu? Definições, Homem-Aranha. Mudou tudo. Agora em português de Portugal, tá? Que é bem tranquilo de usar, né? Não vai ter dificuldade não. Vamos dar uma verificada aqui no sistema dele, né? Eu não sei qual é o nome do sistema que ele utiliza. Aí, ó, Sharp. Atualização do sistema. Aí, ó, Smile UX. Nunca ouvi falar. Vamos ver a atualização. Será que tem alguma coisa? Não tem nada, não tem nada. Vamos voltar aqui, então. Octa-core, 464, Android 7.1. Agora eu sou um desenvolvedor. Pronto. Mas legal, né? O sisteminha é bem simplesinho. Só não é tudo traduzido pro português, não, tá? Muita coisa aqui ainda aparece em inglês, ó. Boost, softkey, application, status bar, tá vendo? Tudo aqui em inglês. Mas o idioma dele já tá português, já. Aí aqui, bateria já é português, ó. Tá vendo? Contas. Opções de programador. Escala de animação. Desativa. Isso deixa o telefone mais rápido, sabia? Dicasinha pra vocês aí, hein? Quando você desativa isso aqui, desliga. Escala de animação de janela, transição e animação. Ele fica mais rápido. Olha lá. Tá vendo? Só no toquezinho ele já volta. E ele perde aquela... Você desativa aquela transição de telas, né? É legal. Vamos testar aqui agora a câmera. As câmeras dele, né? Vamos abrir aqui a traseira. Deixa eu pegar alguma coisa aqui pra tirar uma foto. Aqui um creme da minha esposa. Perdido aqui. Vai servir de modelo. Marca d'água, hein? Sharp Acos S2. Maneiro. Granulou um pouquinho agora, mas olha a quantidade de zoom também. Maneiro, hein? Gostei. Vamos tirar uma frontal aqui agora. Bom, pessoal. Tá aqui, então. Eu tirei duas fotos, tá? Uma no modo normal, sem embelezamento. Galera. Fraca a câmera, tá? Não é das melhores, não. Não sei se é porque eu tava tremendo, não sei. Mas não tremi, não. Não tava parada. Foto razoável, mas não é das melhores, não. Pela data também, né? Vamos ver se encaixar meu olho aqui, ó. Tô de olho, hein? Tô de olho em vocês, hein? Aí. Ó. E tirei uma outra foto também aqui com embelezamento. Acionado, tá vendo? Pele de boneca. Eliminou minhas rugas, marcas de pele e tudo, né? Legal. Fica com cara de mulher essa porra, né? Aí a outra aqui. Beleza? Então, aqui a gente volta, botão Home. Pronto. Aqui embaixo, galera, a gente tem a saída do alto-falante, a entrada USB tipo C, carregamento e transferência de dados. Desse lado, a gavetinha híbrida, dois nano-sim ou um nano-sim e um SD card. Aqui em cima nada, somente a antena. E aqui do outro lado, botão Power e volume mais e menos. Aqui atrás, o flash, a câmera dupla. A logo da Sharp, que é bem bonita, né? Bem legal. E é o que eu falei pra vocês, assim. A tela com proteção Gorilla Glass, 5.5 polegadas. Bem fininho e bem leve. Uma bateria de 3020 mAh, então ele é bem levinho. Vamos ver se ele é bem econômico também, né? Vou colocar a case dele aqui pra gente testar. Case de acrílico, bonita. Estilo da Huawei. Aí, show de bola, né? Ficou elegante. Aqui, galera, ele tem uma entradinha, tá vendo aqui? Que eu botei a case que eu vi agora. Isso aqui é um microfone redutor de ruídos, tá? Em cima das câmeras aqui. Tá vendo? Legal também. Então, tá aí, galera. Chupa Apple. Hashtag chupa Apple. Note da Sharp Acus S2 e câmera dupla traseira na posição vertical. Chupa modinha, chupa Apple. Eu queria ter sido um dos primeiros a trazer esse smartphone pro canal, justamente pra mostrar pra galera aí que a Apple não foi a primeira. A Apple realmente, ela inova, né? Ela dita tendências... A Apple realmente, ela dita tendências do mercado porque ela tem um alcance monstruoso. Então, tudo que ela começa a produzir vira tendência, né? As outras passam realmente a copiar. Mas, nesse caso aí, vocês podem ver que esse smartphone foi lançado bem antes do iPhone X e já trouxe essa tecnologia do Note aqui, né? Na frente. E a câmera dupla vertical atrás. Pra um smartphone com Snapdragon 630, câmera dupla, Android praticamente puro aqui. Eu achei legal. Achei bacana a proposta. Vamos testar aqui o desbloqueio através da digital. Vamos ver se eu consigo ativar ele aqui. Bacana. Legal, hein? Show de bola, então, galera. Foi isso. Um unboxingzinho do smartphone Sharp Acus S2. Tá o smartphone de lado aqui. E vamos fazer o unboxing do Zblaze Smartwatch Zblaze Tor S. Esse smartwatch aqui, na época, foi R$ 400 e poucos também. O total da minha compra aqui, incluindo os dois, deu quase R$ 1.600. Já com frete, com seguro, com tudo. Então, vamos abrir aqui. Qual é a diferença do Zblaze Tor S pro Zblaze 4? Zblaze Tor 4, que eu fiz unboxing recentemente aqui no canal. Esse smartwatch aqui, ele tem a câmera frontal. Vocês podem ver aqui, ó. A câmera é frontal. E ele não pega o 4G. Mas ele é bem bonito. Eu acho ele até mais bonito do que o Zblaze Tor 4. Vamos tirar ele aqui da proteção. A caixinha, como sempre, muito bem construída, muito bem feita. Qualidade muito boa dela. Aqui ele mostra, tá vendo? Wi-Fi, nano SIM, GPS, controle de batimentos cardíacos e atividades físicas. Vamos remover aqui esse lacre. E vamos tirar aqui o relógio. Aqui na caixinha é só isso. E o que vem aqui é o cabo carregador. E a chavinha, como temos no Zblaze Tor 4 também. Carregador através de contato magnético no fundo do relógio. E aqui o manualzinho dele. Também. Todo em inglês, tá? Para a gente dar uma lida depois com calma aí. Vamos colocar aqui. Vamos colocar de lado isso. Vamos ligar. Provavelmente não vai ter. É, galera. Realmente está sem carga. Mas posso passar aqui para vocês, né? Uma tela de AMOLED. Aqui é o botão voltar. Botão para chamadas. Botão power. Câmera frontal de 5 megapixels. Aqui embaixo, a casinha para você inserir o nano SIM. Não tem expansão de memória. Ele tem 1 GB de memória interna e 16 GB de armazenamento. 16 GB, tá? E aqui é o contato para carregamento magnético. Pulseira toda de silicone com a pontinha aqui de aço. A fivelinha aqui de metal. Assim como é no Zblaze Tor 4. Vamos colocar ele no pulso aqui do lado da minha Mi Band 3. Ele é mais brutão, hein? A caixa dele é alta. Não tão alta. Um pouquinho, né? Um pouco alta, sim. Mas tem um caimento bom no pulso. Eu vou dar uma carga nele aqui e a gente já volta. Bom, galera. Está aqui. Dei uma carguinha nele. Zblaze Tor S. Já está ligado aqui, ó. Uma tela de AMOLED muito bonita. De super AMOLED, né? Uma tela de 1.39 polegadas. Aqui a gente tem algumas notificações. Aqui o modo avião, né? A rede está conectada no 3G ou não. A diferença dele para o Zblaze Tor 4 é que ele tem 3G só. O Zblaze Tor 4 já traz a tecnologia 4G, tá, gente? E aqui para baixo são as notificações... Não, desculpa. Aqui para baixo são as atividades físicas. E aqui para a direita são as notificações. E para a esquerda o menu do relógio, tá? É um smartphone de pulso. Assim como o Zblaze Tor 4. Você instala aqui todos os aplicativos se quiser. Ele suporta aqui conexão do WhatsApp, Telegram, Waze. O que você quiser aqui. Ele já vem com o Google Maps, tá vendo? YouTube. Tudo que você quiser instalar, ele é um smartphone realmente de pulso, tá? E vamos testar aqui rapidinho para vocês a câmera dele frontal. Vamos tirar uma selfie minha aqui. Aqui, galera. Tirei uma selfie minha aqui. Legal, ó. Ele aumenta bastante. A câmera é de 5 megapixels. Até boazinha, né? Bem razoável. Então, galera, assim, eu acho legal isso aqui por ter a câmera frontal que você consegue até instalar o WhatsApp e fazer uma videochamada aqui, né? Você consegue ligar a câmera e fazer uma chamada em conferência. Bacana isso. Legal. Não sei porque eles botaram a câmera para o lado aqui no Zblaze Tor 4, né? Aqui ele tem tudo em aço. Essa coroa aqui é muito bonita também. Vou colocar no pulso aqui para vocês verem como é que ele fica encaixado no pulso. Para vocês terem uma ideia aqui. Fica bonito, né? Legal. Aqui voltou. Você tem o lance das Watch Faces aqui. Também. Aquele padrão da Zblaze. Você tem bastante opções. Muita coisa. Ainda pode adicionar outras, mas... Essa que está nele é bonita, né? Eu gostei dela. Que veio nele, né? Essa aqui é legal. Vou dar a configurada depois. Mas está aí o relojão. O smartwatch bonito. Ele vem com o Android 5 instalado. Vamos abrir aqui. Vamos tentar ver as configurações dele aqui. Aqui, Settings. Sound, Display. Vamos ver aqui a linguagem que ele tem. Inclusive, Português Brasil, tá? Aí, ó. Português Brasil já configurado. Tor S, Android 5.1. Depois vou conectar ele e ver se tem alguma atualização para ele receber, tá? Então, galera, foi isso. Olha só. Smartwatch bonito. Gostei dele. Show de bola. Estilosão. Maneiro, hein? Gostei bastante. Foram os dois unboxings de hoje. Sharp Acus S2. Zblaze Tor S aqui no canal para vocês, galera. Compra de dezembro. Chegou. Finalmente, né? Antes tarde do que nunca, tá certo? Foi isso. Muito obrigado. E desculpa que o vídeo ficou longo. Mas são dois produtos. Dois produtos tops que eu queria muito mostrar para vocês. E graças a Deus chegaram. Os correios me trollaram, como diz meus senhores. Meus filhos aí, né? Como dizem meus filhos, me trollaram. Mas pelo menos me entregaram, né? O importante é isso, tá certo? Então foi isso, galera. Muito obrigado aí mais uma vez. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu!